Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Quem fala é o cowboy da horta 100% qualidade em casa. Estou fazendo mais esse vídeo para me mostrar para vocês as nossas mudas de tomate. Eu já tenho algum vídeo aí já falando sobre esses vasos de garrafa PET, um vaso como sistema de reservatório. Vou mostrar para vocês aqui agora, tem dado um bom resultado. E aqui pessoal, está vendo? Vou mostrar para vocês verem as raízes, como está grande. Olha aí para vocês verem, vou bem devagar para vocês verem como as raízes estão no reservatório aqui embaixo, que é onde está o meu dedo, aqui para cima, essa parte aqui de baixo pessoal, onde está o reservatório. E aqui é onde está as vitaminas quando você coloca aqui em cima o adubo. É muito bom também pessoal, vocês deixarem mais ou menos dois dedos do vaso aqui, sem colocar a terra ou a compostagem. Por quê? Para você colocar aí o seu adubo, para que o adubo não venha derramar por fora. E elas, a planta, o pé de tomate, aproveitar bem esse adubo. Olha aqui pessoal, como vocês estão vendo, olha aí que maravilha. Olha aqui as raízes tudinho, está indo para o reservatório aqui embaixo. Deixa eu virar esse aqui, está vendo a água aí embaixo pessoal? Olha aí, para vocês verem que maravilha, como dá certo mesmo. Esse aqui, olha aqui, para vocês verem desse lado, como as raízes dele estão bem bonitas mesmo. Está bem hidratada, uma raiz forte. Como vocês estão vendo, vou rodear aqui, mostrar para vocês e também falar pessoal, olha aqui, está vendo? Os melão que eu corto, que eu compro no mercado, porque eu gosto muito de melão. Aí eu bati no litificador, só porque esses daqui eu não bati eles, eu já tinha batido outros já e coloquei. Está vendo? Tanto que é bom você deixar um espaço aqui e para você colocar aí o adubo, você colocar a casca de banana, casca de ovos, que é muito rico em cálcio, potássio, olha aí para vocês verem, que está uma folha bem saudável, uma folha verde mesmo. Olha aqui para vocês verem. E eu também falar pessoal, desse pé de tomate aqui, ele já é mais velho, está vendo esses pintinhas brancas? Porque ele estava debaixo do pé de salsa e a salsa está florindo e ela solta um pozinho, e aquele pozinho é da flor que cai nela. Depois eu vou mostrar para vocês, e o que eu quero mostrar para vocês é aqui, está vendo onde está o meu dedo? Aqui ele já está começando a soltar flor já. Quando ele estiver com flor, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, aqui eu coloquei um tutor pessoal aqui, que é essa varinha branca aqui, coloquei um tutor, amarrei com um pedaço de plástico, e vou amarrando aqui, e aqui pessoal, eu agou esses pés de tomate uma vez por dia, por quê? Aqui já tem um reservatório aqui embaixo, aqui embaixo onde eu estou mostrando para vocês, está vendo? E aqui não tem necessidade você aguar ele duas vezes por dia, porque quando você aguar ele de manhã, aqui já vai ficar aqui uma água aqui reservada para as raízes puxarem esta água e nutrir, hidratar o seu pé de tomate ou pé de alface, também é muito bom pessoal, olha aí, para vocês verem como é uma planta bonita, saudável, com a coloração verde bem escuro mesmo, dá para você ver uma folha alegre, olha aí que maravilha. Aqui pessoal, daqui a alguns dias ele já está florindo já, eu tenho bastante ali muda de tomate, e esses daqui eu estou mostrando para vocês que dá resultado pessoal, e você pode plantar e fazer que você vai ter um bom resultado, você aguar, adubar certinho com adubo orgânico, ou se você não tiver o adubo orgânico, usa o adubo químico mesmo, mas não coloca muito, coloca na quantidade que o fabricante determina, porque se você colocar mais do que o fabricante determinou que é para colocar, você vai matar a sua planta, e ela não vai, e você não vai ter aí aquele tomate, aquela alface gostoso, que é bom você plantar e colher, saber que é você mesmo que plantou e colheu. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, compartilha este vídeo com os seus amigos, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, fala aí da onde que a cidade que você mora, se deu resultado para você, deixa aí os seus comentários, ó, deu resultado para mim aqui, deixa aí para mim, manda um abraço para você depois, falar da onde que você é, ó, fulano e tal, deixou aqui, manda um abraço, né, é muito bom, deixa aí o seu comentário, se esse vídeo foi bom para você, aqui para mim tem dado um bom resultado, e esse vaso foi o mês que desenvolvi aqui no canal, da horta 100% qualidade em casa, como sistema de reservatório, é, se você é, querer deixar ele mais um pouquinho, mas não é bom porque vai ficar muito encharcado, pessoal, você tem que fazer mais ou menos aqui, ó, dá mais ou menos dois dedos, tá vendo, é o suficiente, esse aqui tem dois dedos, tá vendo, é o suficiente para hidratar a sua planta, você não precisa fazer mais para cima, por quê? Porque senão a sua planta vai ficar muito encharcada, e ela vai morrer por excesso de água, olha aí pessoal, esse tanto aqui, dois dedos, é o suficiente para hidratar a sua planta, olha aí pessoal, que maravilha, muito bom mesmo, aqui em cima, tá vendo o tutor que eu coloquei, aqui mesmo no vasinho, e eu vou marrando ele aí, quando ele vai crescendo, daqui a alguns dias, eu já tenho tomate, para fazer aquela salada, aquela, fazer aquele vinagrete, ou é bom demais, hein? Olha aí que maravilha! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixe aí o seu joinha, e até o próximo vídeo, se Deus quiser!